Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, admira a natureza e o trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Cuide da água, compartilhe saúde. Na Semana da Água vamos falar sobre a importância desse recurso tão precioso e fundamental para nossa sobrevivência. Como fazer limpeza de reservatório. Casal cria sistema de reaproveitamento da água da máquina de lavar. E receitas com morango para aproveitar a fruta da estação. Entre as atividades desenvolvidas pela Emater estão as ações de saneamento básico, que é o conjunto de medidas adotadas para melhorar a vida e a saúde das famílias. Entre essas medidas está o cuidado com a qualidade da água. A limpeza dos reservatórios de água é fundamental para garantir um ambiente adequado e livre de bactérias. Confira o passo a passo para a realização de uma limpeza correta de reservatório de água. Entre as atividades desenvolvidas pela Emater e a Sascar, junto às famílias rurais assessoradas, está a prática de saneamento básico. Que visa desenvolver um conjunto de medidas para melhorar a vida e a saúde das pessoas. Impedindo que fatores físicos, defeitos nocivos à saúde, possam predicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e social. Entre essas medidas estão os cuidados com a qualidade da água. Por isso, nesse dia, nós vamos desenvolver uma ação nessa propriedade de limpeza do reservatório ou da caixa d'água. Para fazer a limpeza e desinfecção da caixa d'água, a primeira coisa que nós devemos levar em conta é que nós devemos preparar os equipamentos que nós vamos usar neste processo. E eles devem ser materiais limpos e higiênicos. Nós vamos utilizar o balde para tirar a água da caixa, um pano limpo, a água sanitária, utilizaremos também as luvas para que não aconteça nenhum acidente no processo de limpeza e desinfecção, já que nós vamos usar um produto químico, a pazinha que é para retirar o resto da água que fica na caixa, e voltamos ao pano que a gente vai fazer a limpeza geral no final do processo. Depois de separarmos todos os equipamentos que vamos usar na limpeza e desinfecção de caixa d'água, primeira coisa, nós temos que ver a localização da caixa, né? Neste caso, ela está em cima de uma casa. Então, a gente precisou de uma escada para subir até aqui. E nós temos que ter o cuidado para que essa escada seja uma escada segura. O segundo passo seria nós deixarmos a caixa d'água com um palmo de água para fazermos a limpeza prévia da caixa d'água, fechando assim o registro que vai para as torneiras da casa e fazendo essa primeira limpeza. Bom, agora nós já fizemos a limpeza da caixa d'água, já esfregamos ela com um pano, tiramos toda a sujidade, tiramos o restante da água e secamos a caixa. É importante lembrar que para fazer essa limpeza da caixa d'água, nós não podemos utilizar detergente ou sabão ou qualquer um desses produtos. Então, agora que nós já fizemos essa limpeza, nós vamos encher a caixa novamente e colocar o cloro para que faça a desinfecção desta caixa. Para uma caixa de mil litros d'água, nós vamos usar um litro de cloro. Neste caso, nós temos uma caixa d'água com 500 litros d'água e nós vamos usar meio litro de cloro. A partir do momento que a caixa d'água encher completamente, nós iremos deixar ela repousar por duas horas. A partir dessas duas horas, nós vamos abrir todas as torneiras da casa para que faça a limpeza e desinfecção dos canos que passam por dentro de toda a residência. Neste momento, depois que a gente fez a limpeza e colocou o cloro, a caixa está enchendo, a gente vai etiquetar aqui na caixa com a época que nós fizemos essa limpeza para que a gente lembre disso no futuro. E a caixa deve ser feita limpeza e desinfecção a cada seis meses. Além da caixa d'água, é importante também lembrarmos de lavar a tampa para que ela não contamine a caixa d'água que já está limpa. Essa é uma medida simples e fácil que usamos no saneamento básico para fazer a limpeza e desinfecção da caixa d'água. Então, é fácil e vai fazer com que a família tenha maior qualidade de vida e saúde. Depois do intervalo, o casal cria sistema de reaproveitamento da água da máquina de lavar. A gente já volta. Tchau, tchau. Tchau.